Música Uou, é belíssima, ele dá uma arrancadinha essa moto velho Fico pensando em vender ela, vender ela pra trocar de moto Mas porra, dá um aperto no coração Eu acho que é mais fácil comprar outra moto Tá com duas É o que eu vou pensar em fazer Primeiro eu vou reformar minha casa Tenho vontade de pegar uma Tiger Agora vocês pegam a Tiger 800 ou a 1200 1200 é canhão, então é maluco Eu acho um conforto descomunal nela Eu falo, se eu tivesse feito test weight na Tiger, eu tinha comprado a Tiger Financiadinha mesmo, tudo certinho Financiado tinha pago rapidinho Tinha pegado uma Tiger, daí dava pra viajar Botava caixinha, colocava equipamento dentro Ixi Ia tá com 100.000 km rapidinho Vai, foi lendo a Baxi Vai, ó Vai, vai E aí Fico de malandro é foda Música Papetão preto sendo montado, ê, delícia! Agora o acelerado tá com pedra na orelha dos caras aí atrás Pai, pai! em São José em São Jesus Voluntários da Paz, eu já achei a rua vai achar o número sim, eu tenho uma CB ela tem que acabar com sorte ela é foda vai achar o número vai achar o número 3-7, vai vir de lado de cá vai para trás vamos filmar esse número Tum Tum uma casa de malaco ali um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL